Bom dia, meus amigos e minhas amigas, da 87,9 FM, Rádio Esmeraldas. É com grande alegria que nós estamos iniciando mais uma programação do próximo domingo, aqui pela nossa rádio, transmitindo o Dia Esmeraldas para todos os lugares onde quer que você nos acompanhe, também pela internet, pelo aplicativo da rádio, pela internet, pelo site, pelo Google, e também por todos os meios de comunicação, também que possam outros meios acontecer da internet, como é o caso dos nossos canais no YouTube, Rádio Padre Ângelo Márcio, e também no nosso Instagram, Rádio Padre Ângelo Márcio, bem como também no Facebook, na página com o mesmo nome. Nós estamos chegando para trazer para vocês o Evangelho e as leituras no próximo domingo. Próximo domingo, gente, na verdade hoje, nessa terça-feira, nós estamos iniciando a primeira semana do tempo comum, isso mesmo, estamos iniciando o tempo verde, por isso já estou aqui com a minha camisa verde, né? O tempo comum dentro da nossa liturgia, que é o tempo maior que nós temos na igreja. São 34 semanas, 34 semanas que nós contamos como tempo comum. Ele começa agora, neste período antes da quaresma, interrompe na quarta-feira de cinzas, e fica interrompida até o domingo de Pentecostes, que este ano vai ser, salvo engano, dia 19 de maio. Então, assim é a durabilidade do tempo comum. Depois, na segunda semana, ali após o Pentecostes, após o domingo da Santista Trindade, os domingos já voltam a ser novamente verde, ou seja, o tempo comum. E assim, nós vamos vivenciando o nosso ano dentro do nosso calendário da nossa igreja. E assim, vamos até novembro com o tempo comum, ou seja, a maior parte do ano é o tempo verde, é o tempo comum. Nós vamos, agora neste momento, trazer já para vocês a primeira leitura, que é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 3, até o versículo 10, e depois salta lá no versículo 19. Começamos assim. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Ele respondeu, Estou aqui. E correu para a ajuda de Eli e disse, Tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu, Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo, Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse, Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu, Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez. Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse, Tu me chamaste? Aqui estou. Eli, ele levantou, Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então diz, Volta a deitar-se e se alguém te chamar, responderás, Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que coisa linda, não é, queridos ouvintes? Esta passagem bíblica, o chamado, a vocação, Samuel. Este texto bíblico me marca já há 32 anos. Isto mesmo, 32 anos. Mais precisamente, lá no mês de janeiro de 1992, eu tinha ainda apenas 16 anos de idade. Eu estava entrando para o seminário, estávamos fazendo o estágio vocacional, lá na Pampulha, lá pertinho do Mineirão, lá na congregação dos padres orionitas. E eu me lembro bem do padre João Inácio, lendo, não apenas lendo, mas até cantando este texto do livro de Samuel, primeiro Samuel, capítulo 3. Samuel, Samuel, Samuel. E assim, nós vemos aqui o chamado de Deus a Samuel. A princípio, ele pensa que era Eli, o sacerdote ao qual ele morava ali, porque, como consagrado a Deus, ele ficava no templo. Ele foi uma criança que foi gestada pela graça, pela misericórdia de Deus. A sua mãe, Ana, não podia ter filhos e ela era zombada pela sua, pela outra mulher que tinha lá na casa de Elcana, a outra mulher que chamava fenena, quase que veneno, né? Ela jogava uns venenos ali em cima da nossa querida Ana. Até que Deus concedeu a graça um dia de Ana ter filhos. E assim, Ana foi no templo e consagrou o Samuel a Deus. Quero cumprimentar você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, Sônia Souza, Ana Lúcia Freitas, Cleusa Moreira. Bom dia para vocês. Paz e bem. Que Deus abençoe a todos abundantemente e também que vão acompanhar nos nossos outros canais aos quais estaremos divulgando. E depois, meus amigos, nós vamos ter também o Salmo de Meditação no próximo domingo que é o Salmo 39, 40. Eu disse, Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouvi o meu clamor. Canto novo, ele pôs em meus lábios. Um poema em louvor ao Senhor. sacrifício de oblação não quisestes, mas abrisse, Senhor, meus ouvidos. Não pedis ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, Eis que venho, sobre mim está escrito um livro, com prazer faço a vossa vontade. guarde em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vossa vez, não fecheis os meus lábios. Eu disse, Eis que venho, Senhor, com prazer faço vossa vontade. A segunda leitura, meus amigos, é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 15 e depois pula o 16 e pega do 17 até o 20. Claro que você na sua casa pode ler direto, pode ler às vezes até o capítulo inteiro, primeiro Coríntios, capítulo 6, 13 a 20, diz assim, Irmãos, o corpo não é para a imortalidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo, e Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só Espírito, fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo, ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós, e que vós é dado por Deus, e portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, de fato, fosses comprado, e por preço muito alto, então glorificai a Deus com vosso corpo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Querida e querido ouvinte, nós temos muitas das vezes a tendência a pensar sempre nesta leitura e em outras de Paulo, a pensar muito mais na questão apenas da sexualidade, do sexo, quando fala do corpo, não é para imortalidade, mas para o Senhor, e muitas das vezes nós ignoramos quando o corpo das pessoas é jogado, é, digamos assim, abusado, ali, espancado, jogado ao renento, nas ruas, à beira, debaixo das marquises, então, isso que é a grande imoralidade, é a grande vergonha para a nossa humanidade, sobretudo para nós cristãos, e aí, nesse sentido, querido ouvinte, nós vimos semana passada, estamos vendo esses dias, a tristeza de ver o nosso querido Padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, Padre Júlio Lancelotti sendo perseguido pelos vereadores, ou seja, aqueles que deveriam trabalhar por políticas públicas de qualidade para cuidar das pessoas que estão nas sarjetas da vida, que estão ali jogadas, atiçadas ao relento da vida, elas que deveriam estar sendo cuidadas, sendo olhadas, não, eles estão perseguindo quem está cuidando das pessoas, que é o nosso querido Padre Júlio Lancelotti, por isso o nosso protesto, nós lamentamos muito que os vereadores que deveriam estar trabalhando, fazendo políticas públicas de qualidade e estão deixando ao relento as questões dessas pessoas todas e perseguindo quem está cuidando delas. E por que que persegue o Padre Júlio Lancelotti? Porque o Padre Júlio Lancelotti, ele não apenas vai lá e dá um pão, dá um prato de comida, não, o Padre Júlio Lancelotti procura refletir com as pessoas, ele procura, como diz o nosso querido Dom Helder Câmara, que diz o seguinte, quando dei pão aos pobres, me chamaram de santo, ó, santo, quando perguntei por que os pobres passam fome, aí me chamaram de comunista, de não sei o que, de político, né, ou seja, essa é a tendência do ser humano, ele quer simplesmente, às vezes, dar por desencargo de consciência, então, quando alguém faz isso, só, tá pronto, tá resolvido, mas quando alguém procura questionar, quando alguém procura, não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar, quando alguém procura ajudar a conscientizar as pessoas dos seus direitos, das suas realidades, aí essas pessoas são perseguidas. A Cleusa Maria está dizendo no Facebook, peço orações pela minha mãe, Ana Maria, ela está acamada, teve AVC, ô Cleusa Moreira, que Deus abençoe abundantemente a sua mãe, viu, a Ana Maria, que ela possa recuperar a sua saúde, tá, e que você, toda a família, continue perseverante na oração, viu, continuemos firmes, rezando, pedindo pela recuperação da saúde da dona Ana Maria, e também a Roginei, alô Roginei, bom dia, ela está ouvindo nós lá no castelo, São Judas Tadeu, é isso mesmo, né, Roginei, só pode ter uma, não é, é, a Roginei está acompanhando a nossa programação, é isso mesmo, Deus abençoe, Roginei, há poucos dias foi o casamento, né, da filha dela, que Deus a abençoe abundantemente, mas nós ainda temos aqui, meus amigos, o Evangelho, o Evangelho é João, capítulo 1, versículo 35 a 42, João, capítulo 1, versículo 35 a 42, naquele tempo, João escutava, estava de novo com dois de seus discípulos, vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus, ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver, foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia, permaneceram com ele, era por volta das quatro da tarde, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois irmãos que ouviram as palavras de João, e seguiram Jesus, ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer, Cristo, ungido, e André conduziu Simão a Jesus, Jesus olhou bem para ele, e disse, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Kephas, que quer dizer pedra, palavra da salvação, glória a vós Senhor, Luiz Guimarães, bom dia, tudo bem meu irmão, saúde e paz, meus amigos, que palavra bonita, que vamos ouvir neste próximo domingo, Jesus dizendo, vinde ver, você já pensou nisso? Hein? Jesus te falando, vinde ver, nós vamos até ver se a gente consegue ainda, é, tempinho para nós colocarmos a música, é, vinde ver, vinde ver, não não consegui procurar para o nosso querido Paulo, Paulo Ricardo, não dá para ele há tempo, mas talvez consegue achar no no YouTube a música, vinde ver, é, congresso eucarístico de Florianópolis, vinde ver, é, congresso eucarístico de Florianópolis, e vamos ver se a gente consegue tocar, encerrando o nosso programa de hoje, né, agradecendo imensamente a sua audiência conosco, né, pela 87,9M, agradecendo aos diretores desta nossa rádio, que mais uma vez, mais um ano, né, estamos começando aqui, é, o novo ano aqui na rádio, faltam 357 dias para o final do ano, gente, é, vamos aproveitar bem, vamos buscar Jesus, vamos ver Jesus, né, neste tempo aí, neste final, é de ano, né, desse final de ano, desse final de 350 dias, 357 dias ainda do ano de 2024, ano do centenário de nascimento de Dom Serafim, hoje está no céu, minha avó também nasceu em 1924, 70 anos que nasceu Dom Valmor, meus amigos, é, nasceu em 1954 e 20 anos que ele está cuidando de nós, como nosso arcebispo metropolitano, nosso querido Dom Valmor de Oliveira Azevedo, chegou em 2004, no ano que eu fui ordenado pago, portanto 20 anos também da minha ordenação sacerdotal, completa dia 24 de abril. É, eu quero mandar um grande abraço para o nosso querido amigo, o Padre João Carlos Siqueira, deputado Padre João e o deputado Leleco Pimentel, grande abraço para vocês, juntos para servirem, mais um ano de luta aí do projeto, juntos para servir, dos nossos amigos deputados Padre João e Leleco Pimentel. A Sônia Souza disse assim no Facebook, estou aqui no bairro Jaqueline, na paróquia Belo Ramo, alô Sônia Souza, bom dia para você minha irmã. É, estamos sendo ouvido Paulo Ricardo, lá em Belo Horizonte, hein, bom dia para você também. Pois é, isso é, e nós temos aqui a nossa, nosso pequeno calendário deste mês de janeiro, hoje terça-feira dia 9, 9 de janeiro, e nós vamos tendo algumas, algumas comemorações, algumas datas aqui, né. Pois é, daqui a pouco nós vamos ouvir aí, meus amigos, vim de ver, quando nós estaremos encerrando o nosso programa. É, e assim, nós pedimos, né, que todos, aconselhamos, né, todos possam ir à Santa Missa neste final de semana, iniciar o tempo comum, iniciar o domingo, né, iniciar o tempo verde na liturgia, né, vamos caminhar com o Evangelho de São Marcos ao longo deste ano. Não neste domingo, neste domingo é João, né, mas depois nós vamos ter o Marcos nos acompanhando até ali para o dia 10, 11 de fevereiro, né, quando nós vamos ter o carnaval, dia 13, na terça-feira, e aí na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, aí já começa o tempo quaresmal, depois vem o tempo pascal, e só, como eu disse, depois do dia 19 de maio, que nós retomaremos com o tempo comum, mas aí vai até lá no final do mês de dezembro também, concluindo assim, este grande tempo da igreja. Vim de ver, diz Jesus, né, em resposta a eles, Jesus que pergunta primeiro para eles, o que buscais? Eles dizem, a Jesus, o mestre, o rabi, né, o que esperais de mim? Onde vives? Eles vão perguntar, qual o segredo de tua vida? De onde vens? O que é para ti viver? Jesus responde, vinde e vereis, vinde e vocês vão saber como é que é a minha vida, como é que eu vivo, né? Então, essa que deve ser nossa caminhada, nossa realidade, nós devemos ir até Jesus, não devemos ficar só pesquisando, como se fôssemos pesquisadores, hein, ficam pesquisando sobre ele, mas devemos ir até ele, ir ao encontro dele, não ter medo, não ter medo, ir ao encontro de Jesus. Foi o que ele falou para Samuel, fala Senhor, que teu servo te escuta, né? É isso que nós precisamos fazer, nos entregarmos todos, todo a Deus, né? Santa Paulina também tinha uma música que falava toda de Deus, toda de Deus, né? Tudo, todo, por isso que São Paulo fala que o corpo é para o Senhor, né? O corpo é para Deus, mas é o corpo todo, repito, como eu falei no início, não só o sexo, né? Mas é o corpo, aliás, o sexo, a sexualidade é toda a corporeidade. A sexualidade não é uma questão de pecado, como se pensa, a sexualidade é espiritualidade, né? Então, o corpo, alma e espírito, todo pertence a Deus. Muito bem, então que Deus te abençoe abundantemente, que você tenha, né, um excelente, uma ótima semana, um mês de janeiro, que ainda estamos no início, né? Falta ainda muitos dias, 21 dias, né? São 31 dias para acabar. Que Deus te abençoe. Tenhamos um ano muito feliz. Que você seja feliz neste ano e faça os outros felizes, tá bom? Muito bem, Sônia Souza. Muito obrigado pela sua audiência, Luiz Guimarães, todo mundo que nos acompanhou. Que Deus nos abençoe a todos pela intercessão de São Sebastião. Hoje a novena começa na matriz de Santa Quitéria, nesta quarta-feira, com a vinda de Donivaldo. É, amanhã teremos o Donivaldo na matriz de Santa Quitéria. Infelizmente, não poderei estar com a celebrando com ele, pois eu vou na comunidade rural para celebrar, para que o parco esteja acolhendo o senhor bispo, né? Então, estarei, se não me engano, amanhã no Riacho, na quinta-feira na Cachoeirinha, na sexta-feira na Vargem. No sábado, estarei, se Deus quiser, na comunidade castelo. No domingo, às nove da manhã, lá em Taquadas. Isto mesmo. E, quero dizer, gente, que no próximo domingo vai um jovem para o seminário. Um jovem lá de Honório Bicara, um jovem que me imitava, viu? Quando ele era criancinha, os pais até foram atrás de mim e perguntaram, Padre Anjo, o nosso menino está imitando o senhor. Ele está imitando o senhor, celebrando missa. Nós estamos preocupados com isso? Isso é pecado? Nem como eles vão fazer? Ele disse, não, deixa o menino à vontade. Agora, ele lá vai para o seminário. Lá vai ser padre. Já pensou, Paulo Encara. Um jovem da sua idade, né? E ele está indo para o seminário. E, depois, nós encontraremos novamente, né? Se Deus quiser, na terça-feira. Sexta-feira, também, temos o nosso programa, também. Momento de Esperança, novamente, aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Viva São Sebastião. Sejamos todos abençoados hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rógini, muito obrigado, viu? Pela sua presença. Deus te abençoe. E vamos aí, Congresso Eucarístico de Florianópolis. Eu estive lá, 2006, Santa Catarina. Vamos ouvir. Vinde e vede. Bom dia. Vem ter, né? Obrigado. Vem ter, né? Tchau, tchau.